Quem foi que falou? Quem foi que falou? Hoje tem baile na favela, adivinha quem vai cantar? Tu vai ter uma surpresa quando você chegar lá O show do Coringa é caro, mas pro patrão não pega nada Pode trazer o adista porque nossa loja paga Fora as mina gostosa, todas elas muito lindas De quem que eu tô falando? É do bonde das alequinas Então pega a celulose pra meter fogo na bomba E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? Olha os mano fuziu pro alto As mina bunda balança Os mano fuziu pro alto As mina bunda balança E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? Tá ligado, né, mulher? E quem foi que falou? Que bandido não dança Eu disse E quem foi que falou? Aponta pro alto que elas gostam Hoje eu vou no Dodô Tatu Porque esse moleque é foda Vai ser nas costas inteiras Na minha tatuagem nova As mina fica molhada, excitada Fica maluca Com os palhaço tatuado E eu de Glock na cintura Elas tão fazendo fila Pra sair com nós de novo Quer pegar suas partes Existe mais nos nossos dentes de ouro O Wiscão mandei buscar O drink fica pampa E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? E quem foi que falou? Que bandido não dança E quem foi que falou? Olha os mano fuziu pro alto As mina bunda balança Os mano fuziu pro alto As mina bunda balança Quem foi que falou? Que bandido não dança Quem foi que falou? Tá ligado, né, mulher? E quem foi que falou? Que bandido não dança Eu disse E quem foi que falou? Aponta pro alto que elas gostam E aí, DJ Matheus!